Para a gente entender melhor toda a situação da Venezuela e os desdobramentos, vamos ouvir agora o nosso comentarista internacional, Moisés Rabinovici. Bom dia, Rabino. Bom dia, Carla. A oposição venezuelana convoca novas manifestações para este 1º de maio, dia seguinte em que a sua tentativa mais ousada de derrubar Nicolás Maduro deixou um morto e cerca de 80 feridos em Caracas e cinco outras cidades. Fontes norte-americanas explicam que vários militares que prometeram aderir à rebelião, entre eles o ministro da Defesa, voltaram atrás. Para o presidente reconhecido por 60 países, Juan Guaidó, ontem seria a fase final da Operação Liberdade. Ele começou o dia anunciando o fim de Maduro, que teria um avião pronto a levá-lo para Cuba, o que não foi confirmado. Expôs uma surpresa. O carismático líder Leopoldo Lopes, libertado da prisão domiciliar em que estava, mas que à noite refugiou-se com toda a família na Embaixada da Espanha. Maduro só reapareceu no final do dia, para dizer pela TV que um golpe instigado pelos Estados Unidos tinha falhado. Hoje pela manhã, a agência de aviação americana proibiu voos abaixo de 26 mil pés, ou 8 mil metros, sobre a Venezuela, e ainda ordenou a saída de operadores aéreos americanos do país em 48 horas. O presidente Trump ameaçou Cuba com embargo total e mais sanções se seu governo não suspender seu apoio à Venezuela imediatamente.